Neste 25 de janeiro, a cidade de São Paulo completa mais um ano. E para comemorar, a capital conta com uma rica programação cultural que une o aniversário da cidade com o centenário da Semana de Arte Moderna de 1922. Além dos eventos, as ações de solidariedade também marcam os 468 anos de São Paulo. Saiba mais na reportagem de Júlia Pereira. Em comemoração aos 468 anos da cidade de São Paulo, a Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, organizou uma programação especial. Os eventos também marcam o início das comemorações pelo centenário da Semana de Arte Moderna de 1922. Entre os destaques desta terça-feira, está a performance de dança vertical realizada pela Companhia Base na fachada do Shopping Light, no centro. Na apresentação, o grupo faz uma releitura da Semana de Arte Moderna e do quadro A Figura Só, de Tarsila do Amaral, integrada a uma trilha sonora composta por músicas que fizeram parte da época. Outra atração, exclusiva para o aniversário da cidade, acontece no Centro Cultural de São Paulo. Na performance 22 mais 100, o ator Pascual da Conceição interpreta Mário de Andrade, numa mescla de textos do poeta e de Manuel Bandeira, junto ao Manifesto Antropofágico de Oswald de Andrade. Além das atrações realizadas no centro, a programação do aniversário de São Paulo teve também apresentações em outras partes da cidade. No último sábado, a Casa de Cultura do Butantã, na Zona Oeste, recebeu o show da banda Autoramas. E a Casa de Cultura M Boimirim foi palco do forró Pé de Serra do grupo Peixe Elétrico. Já no domingo, a Casa de Cultura Hip Hop, localizada na Zona Leste, recebeu shows do rapper Neil. Aline Torres, secretária de Cultura, explica que a programação do aniversário de São Paulo e do centenário da Semana de Arte Moderna foi pensada a partir da descentralização das atrações. Basicamente, é trazer os artistas periféricos para os palcos centrais. E os artistas que estão acostumados a tocar só nos palcos centrais, eles vão tocar nos palcos periféricos. Então, a gente faz essa troca. E aí, a gente vai fazer isso em toda a programação do centenário. A gente vai ter 100 personalidades homenageando os modernistas espalhados pela cidade. É uma ação que a gente está chamando de uma gamificação. O game, na verdade, é a pessoa ir atrás de todas as personalidades desses tótens, enfim, que vão estar espalhados em todos os cantos. E, com isso, descobrir a cidade, descobrir os nossos equipamentos. Isso vai desde Tarsila do Amaral a Elza Soares, né? Passando por Linda Quebrada. É para mostrar que o modernismo hoje, a inovação cultural, ela está sendo pautada pela periferia. Então, o novo modernismo, diferente de um centenário, né? De 100 anos atrás, ele está sendo feito pela periferia. Esta terça-feira não será somente um dia de celebração, mas também de doações na cidade. Moradores e organizações que atuam no bairro do Bixiga decidiram trocar o tradicional bolo feito em comemoração ao aniversário da cidade por uma ação solidária que prevê arrecadar 468 toneladas de alimentos e produtos de limpeza. Os itens serão distribuídos para cerca de 3 mil famílias carentes. Solang Taverna, integrante da Sociedade em Defesa das Tradições e Progresso da Bela Vista, explica que a criação do bolo, feita anualmente, não faria sentido frente ao número de famílias que precisam de ajuda neste momento. Nós nos reunimos, né, para fazermos uma reflexão a respeito da festa em si e vimos que seria impossível e impraticável a questão de nós fazermos o bolo no formato tradicional, por conta da pandemia, de aproximação social, enfim. E também por ser um evento que não contribui com a reflexão da situação das pessoas que estão precisando muito de ajuda neste momento. O Bixiga é um bairro que reuniu durante todo o período da pandemia, desde o início de 2020 até hoje, 10 entidades que trabalham em prol das pessoas carentes, de pessoas que precisam de ajuda, que perderam o emprego, que perderam suas condições de se manter. Então, em vista disso, nós nos reunimos, pedimos para que essas entidades, se elas gostariam que nós usássemos essa temática do bolo e fizéssemos uma desconstrução do bolo. Os produtos que serviriam de confecção para esse bolo, serviriam de doação para essa população necessitada. E assim todos acataram e assim estamos fazendo. Então, nós nos reunimos num propósito de fazer um bolo solidário, né? As doações para a ação contra a fome podem ser feitas no Museu Memória do Bixiga, localizado na Rua dos Ingleses, número 118, ou na paróquia Nossa Senhora Quiropita, na Rua 13 de Maio, 478. Já a programação cultural na cidade está disponível no site da Prefeitura. Júlia Pereira, Rádio Brasil Atual e TVT. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual As notícias que os outros não dão Jornal Brasil Atual Jornal Brasil Atual